No ano 2004, em batalha no sertão Nasceu um belo bezerro de uma vaca coração E esse bezerro mimoso, batizado por formoso Vem de boa criação O senhor Zé Daniel e a dona Terezinha Batizaram o bezerrinho, filho da coraçãozinha Mandou logo procurar outro para emparelhar Uma aparelha de linha Oê, oê, eboi O formoso foi crescendo e com um ano depois O Júnior e o Rafael sairão de casa os dois Pra feira de dois riachos Achar um bezerro macho E emparelhar os bois Oê, oê, eboi E quando chegar em casa logo for emparelhado Júnior falou vão ser manso No carro e no arado Os dois bezerro mimoso Por formado e por formoso Assim foram batizados Oê, oê, eboi Os bezerro foram manso e desse dia pra cá As coisas que eram difíceis Começaram melhorar Trabalhando com firmeza Não faltou mais pão na mesa Pra Júnior se alimentar Oê, oê, eboi Da segunda a sexta-feira Júnior estava no roçado Sábado, domingo em batalha Com formoso e conformado Trabalhava ali na feira Toda bacia leiteira Conhece bem seu passado Oê, oê, eboi No inverno ou no verão Conchuvou com trovoada Júnior carreava palma Pedra e madeira metrada Tijolo, telha e areia Levava a carrada cheia Dia, noite e madrugada Oê, oê, eboi Junho trabalhava muito Pra poder ganhar dinheiro Subia a serra e descia Rio, Ipanema e largeiro Com esses bois destimido Júnior ficou conhecido Em batalha Júnior carreiro Oê, 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 eboi Após dezessete anos Puxando carro e arado Júnior falou Eu não vendo Vocês tão aposentado A luta chegou ao fim E o que fizeram por mim Vão morrer no cercado Oê, oê, eboi Em 31 de janeiro de 2022 O boi formado morreu E cinco meses depois Morreu também o formoso Júnior ficou desgostoso Com a morte dos seus bois Oê, oê, eboi Júnior conseguiu com eles Terra, carro, mota e gado Sustentou sua família Conformoso e conformado Hoje recordando deles Júnior agradece a eles Meus dois boi velho obrigado Oê, oê, eboi Hoje recordando deles Júnior agradece a eles Meus dois boi velho obrigado Oê, oê, eboi